Trabalhar com tornozelo é super importante, então cuidar da articulação do seu tornozelo tem que fazer parte da sua atividade física. Agora vamos trabalhar com balanço e assim, não pode tirar o pé do chão da posição que ele está, tá bom? Então, olha, eu vou começar com a minha perna esquerda, vou cruzar minha perna por trás e não posso tirar a borda interna do meu pé esquerdo do chão. Vou vir para cá e não posso tirar a borda lateral do meu pé do chão, tá bom? Vamos fazer esse balanço, tá? Dez vezes com cada perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, e dez. Esse é para você que joga tênis, futebol, corre, é super bacana para prevenção de lesão. Bora? Perna direita fixa, vou cruzar com a esquerda. Um, não tira nenhum apoio do pé do chão. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Descansou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis.